Cristina Ferreira sobre Patrícia Silva, mesmo, uma extraordinária jogadora. A menos de um mês de grande final, Patrícia Silva desistiu do Big Brother, na gala deste domingo. 11 de dezembro. A mãe de Jéssica Gomes acusava cansaço e ficou intensificado após o forte conflito com Miguel Vicente na última semana. Eu tentei, mas realmente já me custava muito. Não tinha a Jéssica e a pessoa que mais gostei e aqui dentro estamos em polos opostos e eu não quero dizer nada que me venha arrepender depois. Desabafou. A ex-concorrente foi recebida por Cristina Ferreira em estúdio e a apresentadora declarou-se que não haja motivos para arrependimentos. Foste, mesmo, uma extraordinária jogadora. Aliás, eu acho este grupo extraordinário. Vais ler muita coisa, acho melhor que não leias. Vais ouvir muita coisa. Já se sabe que os melhores concorrentes são alvo de amores e de ódios. Fixa-te nos amores, só estes é que valem a pena, acrescentou.